Eu acredito que é uma forma também do prefeito até ver como é que está a população, como é que a população está reagindo. É algo que é positivo do lado do prefeito fazer isso. E é um momento que o nosso projeto fez com que realmente as pessoas saíssem de onde estavam e viver essa nova situação, que é a situação do povo. Aqui a gente, para conhecer a realidade de Teresina, pela temperatura e você ver as paradas, como é que se encontram, você vê a lotação dos ônibus, você vê os ônibus andando em rua quebrada, em rua sem calçamento, sem asfalto, por isso os ônibus quebram. Você vê o atraso com relação à pessoa que está pegando o ônibus, porque está empancado no engarrafamento. Você precisa melhorar muita coisa em Teresina. Além de andar de ônibus, é importante que a gente coloque em prática muitas coisas que estão no plano diretor de transporte. Ele queria perceber, eu não sei se o fluxo ou se a agilidade da linha. Uma coisa certa, ele só terá isso realmente, concretamente, como ele disse, que está lá para ver, quando ele sair nos horários de pico das outras regiões. Ele vindo da Rimanduz para cá, e com ele, a gente sai de lá seis horas da manhã para vir para o centro, para saber se o trabalhador está chegando no horário. É ele sair do centro, meio-dia, indo para as periferias almoçar. É importante, não só ele, mas nós, vereadores, andarmos de ônibus para conhecer toda a problemática do transporte coletivo do nosso município. Quer ser na zona urbana, como também na zona rural. Porque muita gente vem dos povoados para a zona rural e tem que trocar de roupa quando chegam aqui no centro, para poder ter o seu destino, resolver seus problemas em função de ônibus velhos e empoeirados.